Olha, sinceramente, falar até papagaio fala, né? Agora mostrar pra você resultado e o que que tá fazendo pra ter aquele resultado, aí já é uma outra coisa, né? Precisa de fato saber o que que tá falando, então por isso que às vezes eu mostro algumas coisas mais técnicas aqui no canal pra você entender de onde que vem, por exemplo, o dinheiro. Se eu chegar pra você e falar, ganhei X com determinada plataforma e não mostrar pra você, você vai achar, obviamente, que é mentira ou que é enganação. Então, neste vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar como que eu obtive este resultado aí de mais de 200 reais nesses dias que eu acabei de falar pra você, que no caso foram 3 dias, sendo um parceiro aqui do AliExpress. E quando eu falo parceiro, não é dropshipping, não é comprando produto pra revender, é simplesmente gerando um link de afiliado e trabalhando aquele link, divulgando ele da forma correta, gera isso de comissão. Então, tem muita gente que me pergunta, né? Ou fica com dúvida, pensando mais ou menos assim, quantos cliques eu preciso pra sair uma venda? Então, eu peguei aqui um relatório básico de 3 dias e vou te mostrar aqui alguns números e vou te mostrar também uma das principais estratégias que eu utilizo pra vender como afiliado. Você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Antes que você me pergunte, Rodrigo, mas eu não sei gerar o link, eu não sei como se cadastrar. Tem aqui em cima um card, clica nesse card que tá aparecendo pra você aqui, é uma playlist aqui do canal, depois você vai assistir e você vai entender passo a passo desde o básico, tá bom? Mas primeiro veja esse vídeo até o final pra você entender aqui. Bom, vamos lá. Eu estou aqui na tela do meu computador, aqui já estou no meu painel aqui de afiliado, né? Do AliExpress, que é o programa aqui de parcerias. Aqui você pode ver o portal AliExpress.com. Eu peguei a data aqui, conforme você pode ver, tá? Do dia 12 ao dia 14. Não são ganhos exorbitantes, né? Então aqui a gente fala real. Se ganhou um milhão, né? Se ganhou mais de um milhão, falo que ganhei mais de um milhão. Tá certo. Se ganhou 256 reais, foram 256 reais. Então aqui não tem mimimi, tá, pessoal? A gente mostra a realidade da coisa aqui, não é pra iludir você, falar que você vai ganhar dinheiro fácil e rápido sem fazer nada, tá bom? Então, olha só aqui pra você entender. Aqui você pode ver que nesse período aqui, desses três dias, me gerou aqui 45 dólares, né? E 63 centos, conforme você pode ver. Então isso vai dar mais ou menos aqui, ó, já coloquei no site dólar hoje. Dá aqui, ó, 256 reais e 23 centavos, tá? Mais ou menos isso daí. Então, aqui você pode ver, no dia 12, um ganho aqui de 15 dólares, né? 15, 21. Aqui no dia 13, 17, 38. No dia 14 do 4, 13,04. Aqui a comissão, conforme você pode ver aqui. Então, eu vou pegar o período nessa mesma data aqui, conforme você pode ver. Eu selecionei aqui, tá, ó. No dia, aparece misturado, caso você não saiba, né? Porque é inglês, então não é igual no Brasil. Vai aparecer diferente aqui. Então, do dia 12 ao dia 14. Vou pegar aqui, ó, o relatório de tráfego dessa mesma data, do dia 12 ao dia 14, pra você ter uma noção de quantos cliques eu precisei. Então, eu vou pegar aqui no mês de abril, dia 12, aqui novamente abril, ao dia 13. Por quê? Por que tá aparecendo só o dia 13? Porque nesse painel aqui do AliExpress aparece com atraso, mas dá pra você um dia de atraso, tá bom? Então, geralmente, entre 5 e 6 horas da tarde, o painel atualiza e a gente visualiza os ganhos do dia anterior. É sempre assim. Se você vendeu hoje, você não vai ver hoje. Vai ver no dia seguinte. Então, vai 5 horas, 5, 6 horas da tarde, vai atualizando o painel. Vou clicar aqui no botão laranja e ele já vai mostrar aqui, ó, já está mostrando aqui pra gente. Pra você ter uma noção, vou traduzir aqui, ó, botão direito do mouse e traduzir para o português. E aqui você pode ver exatamente, nesse mesmo período, quantos cliques eu tive. 728 cliques. Ou seja, com 728 cliques, eu pude gerar 256 reais de comissão. Isso é regra. É toda vez que eu conseguir 728 reais, eu vou conseguir gerar 256 reais? Não. Não é regra. Isso aqui é uma estimativa pra você ter uma noção. Então, aqui você pode ver o total, 728 cliques. Pelo computador foram 407 cliques, né? Ou seja, as pessoas, a maioria, muita gente fala assim, a maioria acessa pelo celular. Não, não é pelo celular. Você está vendo aqui, ó, pelo PC foram 407 cliques. Pelo mobile, né? Ou seja, a pessoa utilizando o celular e acessando pelo navegador, acessando lá o AliExpress, foram 275. E pelo aplicativo do AliExpress, que as pessoas baixam lá na Play Store e na App Store, foram 123 cliques. Então, totalizou aqui 728 cliques. Eu gerei, nesse período de 3 dias, 256 reais. Lembrando que, quando você vende como afiliado, você não gasta com embalagem, nota fiscal, não vai levar algum produto no correio. Simplesmente você pega o seu link, divulga e ganha a sua comissão e pronto. E quando você for receber, você vai receber em dólar, vai ser convertido no dia que o saque já cai na sua conta em real, mas de acordo com a cotação do dia, quando cair lá na sua conta aí do seu banco, de acordo com a cotação ali do dia, tá bom? Então, é uma excelente forma de você ganhar dinheiro também. Pra você ter uma ideia, não é muito dinheiro, mas se você olhar 256 reais pra ter esse lucro de 3 dias, em 3 dias, ter esse lucro vendendo produto físico, normalmente, do meu estoque, lá no Mercado Livre, por exemplo, seria algo completamente diferente. Eu teria que gastar com nota fiscal, com imposto, eu teria que gastar ali com embalagem, preparar o pacote, enviar, ir até o correio. Então, gasta com tinta de impressora, papel e tudo mais, tem um gasto ali. Já isso aqui é um lucro líquido, praticamente, tá? Se eu receber na minha conta como empresa, é 6% que eu pago de imposto, né? Em cima desse valor. Se eu receber na minha conta pessoa física, não pago nada. Se for um valor baixo aí, algo em torno aí, menos de mil reais, né? Até mil e pouco dá pra receber na conta pessoa física, normalmente. Acima disso, gera um boleto, né? Que eu esqueci o nome agora, o Carnê e Leão, e aí você vai pagando ali todo mês, ou você deixa pra pagar quando virar o ano aí, né? Junto com o seu imposto de renda. Então, veja só. Então, aqui você viu que são ganhos reais com esse número de cliques aqui. Uma das estratégias que eu utilizo, ó, vou acessar aqui o YouTube, justamente isso aqui, ó. Se você digitar aqui no YouTube, onde comprar carrinho de controle remoto 4x4. É um carrinho muito procurado, pais, né, querendo comprar pra criançada. Alguns dos modelos, não esse modelo aqui, mas alguns modelos chegam até 80 km por hora. Se você não viu esse carrinho ainda, é uma febre aí, criançada, até adulto brinca com isso daí. São carrinhos bem resistentes. Sobe em morro, passa em pedra, então é bem legal. Então, aqui, digitando aqui no YouTube, você pode ver, digitando essa palavra-chave aqui, aqui, mais abaixo, na primeira posição, ó, 30 minutos, 31 minutos atrás, você pode visualizar aqui o meu canal, meu canal secundário, Lucadam. Se você não me segue lá no canal, aqui no canal no YouTube Lucadam, me segue lá. Vou deixar o card aqui em cima, ó, clica aqui, se inscreve lá no outro canal também. É um canal menor, mas é um canal que a gente trabalha também. Eu tenho vários outros canais, mas nesse nicho aí de ganhar dinheiro, etc. Esse canal aqui e esse outro aqui, Lucadam. Os outros canais não tem nada a ver com ganhar dinheiro pela internet. Então, aqui, ó, você pode ver que 31 minutos atrás, eu já fiquei posicionado aqui na primeira página, né, nas primeiras posições aqui no YouTube. Quando alguém clicar aqui nesse vídeo, ó, vou tirar aqui, baixar o áudio aqui pra você ver, ó, eu estou aqui na primeira página, quando a pessoa acessa aqui o meu vídeo, aqui mais abaixo já tem o meu link, ó, de afiliado. Então, quando a pessoa clica aqui nesse link, ela vai assistir aqui o vídeo, ela viu, poxa, legal, gostei, onde que eu compro? Ela vai ver aqui na descrição, ó, vai clicar aqui nesse link e vai ser direcionada aqui para o site aqui, né, do AliExpress, conforme você pode ver. Então, aqui, dependendo do modelo que ela decidir aqui, por exemplo, ela escolhe aqui enviar da China e cada modelo desse daqui eu ganho um valor aqui de comissão. Então, ó, vou pegar aqui o link, só pra você ter uma noção, vou abrir aqui na outra guia, vou abrir aqui no AliExpress, onde eu estou logado no Portals, porque ele já mostra aqui a comissão pra gente. Deixa eu só ligar aqui, enquanto carrega a página, ó, você vai visualizar aqui o valor da comissão. Então, aqui em cima, quando você está logado, você vai ver na playlist aí os vídeos, onde eu estou ensinando como você se cadastra e tudo mais, aqui em cima já vai aparecer o botão, né, a comissão, melhor dizendo, né, de R$10,00 a R$26,55. De R$10,71 a R$26,55 por venda. Então, um produto como esse, como falei em outros vídeos, né, nem todo produto compensa você ficar importando, vendendo no mercado livre, mesmo como empresa, compensa mais você vender assim como afiliado. Ó, eu ganho aqui, por que que varia, né? Porque aqui varia também os preços, ó, então é de R$152,00 a R$379,00. Então, cada um aqui, ó, se você clicar aqui, você vai ver que é um valor, vai mudando aqui, vou colocar aqui o país primeiro, ó, China, e aí você vai vendo aqui, ó, R$332,00, esse aqui é R$379,00, esse aqui que vem com duas baterias reservas, já é esse valor aqui, ó, então você vai vendo aqui que vai mudando. Então, quanto mais caro for, eu ganho uma comissão maior, pode chegar a R$26,00, né, então varia de R$10,00 a R$26,00. Esse aqui é um dos produtos, né, tem outros vídeos lá no canal que você pode visualizar também. Então, a comissão, é uma comissão limpa, tá, não precisa aqui de, necessariamente, de investimento algum, praticamente. Se você acessar aqui o meu canal, esse canal aqui, clicar aqui no Cadam, clicar aqui em vídeos, é um canal que eu uso pra vender mais produto físico, tá, seja como afiliado, seja produtos da minha loja. Então, aqui você pode ver alguns produtos, ó, por exemplo, aqui é um outro produto que eu promovo, que é um rádio relógio espião, tá, você tá vendo aqui, eu crio, eu, geralmente eu pego vídeo aqui, às vezes, pode ser vídeo, se eu tiver com o produto, né, se eu tiver com o produto em mãos, eu posso fazer um vídeo de review do produto, mesmo sem se expor, pego o produto, vou demonstrando ali como que é. Por exemplo, esse vídeo aqui, ó, ele não tem, ó, deixa eu aumentar aqui pra você ver, ó, ele não tem áudio eu falando, é só um áudio com uma música. Então, se você não quer se expor, você pode fazer o quê? Importar produto, por exemplo, uma peça só pra você fazer o vídeo de review no seu canal, se você não tem dinheiro pra ficar importando, você pode pegar vídeos dos próprios fornecedores, seja de fornecedores que tem estoque no Brasil, porque o vídeo vai ser o mesmo, a maioria das importadoras, por exemplo, do Brasil usa os vídeos lá de fora, né, ou seja, da China, China, Estados Unidos, alguns, né, mas a boa parte aí é da China. Então, você pode pegar o vídeo do próprio AliExpress e também utilizar no seu canal, colocando uma música, né, o YouTube vai mostrar pra você se tem direito autoral ou não, você vai postando vídeos, você pode também criar um blog, no seu blog você fazer vários vídeos, como já mostrei, vários artigos, perdão, como já mostrei em vídeos aqui anteriores, né, vídeos recentes aqui, onde eu expliquei ali sobre a Lomadi e tudo mais, vou deixar o card aqui em cima também, ó, esse vídeo aqui você pode acessar depois, você pode ver com calma. Então, você pode ver, por exemplo, nesse vídeo que eu não estou me expondo, não estou mostrando o meu rosto, é um vídeo que está bem posicionado aqui, esse outro vídeo que eu mostrei pra você, eu fiquei na primeira página, né, como acabei de mostrar, em 30 minutos, menos de 30 minutos, eu fiquei na primeira página, esse daqui eu não sei, sinceramente eu vou pegar aqui, só pra você ver, por exemplo, aqui, ó, rádio relógio e espião, eu não sei se eu estou bem posicionado aqui ou não, vou colocar aqui, ó, eu estou na segunda posição aqui com esse vídeo, estou aqui na segunda posição, aqui tem um outro canal com vídeo aqui, que tem bem mais tempo, dois anos, o vídeo está na primeira posição, mas aqui, ó, por isso que muita gente fala assim, ah, é quem começa agora, que dá pra ganhar dinheiro, só quem já tem mais tempo na internet, não, ó, aqui, ó, esse canal aqui, esse vídeo tem cinco anos, ó, 28 mil visualizações, esse vídeo tem cinco anos, e o meu com duas semanas, ó, eu já estou aqui acima dele, e com bem menos tempo, então, vai depender do trabalho de SEO, que você trabalha, que você faz direitinho, então, pessoal, é muito legal, o programa aqui de afiliado do AliExpress, é uma das fontes de renda que eu tenho na minha empresa, no meu negócio, vale muito a pena, já fiz saque de seis mil, de dois mil, de três mil no mês, vai ser de acordo, é, da maneira que você se dedica, se você está se dedicando mais, você vai ganhar mais, se está se dedicando menos, você vai ganhar menos, é, você cria um canal no YouTube, pode pegar os vídeos dos próprios fornecedores, você encontra no próprio YouTube, também digita em inglês, você vai encontrar, lá no AliExpress também, tem os vídeos na própria página do AliExpress, e você pode criar uma estratégia aqui, como essa, tá bom? Eu vou deixar, vai aparecer para você aqui a playlist, aqui no final, vai aparecer aqui na tela final, é, a playlist para você acessar, acessa aqui essa playlist, onde eu estou explicando como que funciona, esse programa de parceria com o AliExpress, não é dropshipping, não é comprar para revender nada, é só gerar o seu link, divulgar e ganhar comissão, então, a playlist vai estar aqui, e claro, se você quiser aprender muito mais, dentro do Clube Sua Meta, tem um curso completo, sobre se tornar uma filhada do AliExpress, tudo isso, passo a passo, mastigadinho para você, acessa o link, que está aqui na descrição, também, clubesuameta.com, se você gostou, deixa o seu like, um abraço, e até o próximo vídeo, tchau!